Lutava somente Jiu-Jitsu, agora fez a estreia dele no Liniar Nacional E tá aí acompanhando o Giscard Andrade no Max Fight Tá perdoado Marcelo Russo, tá entrando aí o... Muito obrigado Tá entrando aí o... O Giscard Andrade, portanto, pra essa luta de número 7 Que você vai acompanhando com a gente aqui no combate Giscard Andrade ali no painel de LED E agora na tela, a cartela dos lutadores Eliseu Capoeira, 25 anos, 77.2 quilos 1,81m, 9 vitórias Giscard Andrade com 28 anos, 77,300 quilos 1,80m, 19 vitórias na carreira Alexandre Andrade, vem aí Senhoras e senhores, vamos para a anúncia oficial dos lutadores Ele, no corner azul, na cidade de Curitiba Equipe CN Systems, possui em seu cartel 9 vitórias, 1,80m de altura 77,300 gramas, 28 anos de idade Giscard Andrade Andrade Vamos lá Mais três rounds de cinco minutos Vamos para o primeiro Daqui a pouquinho tem disputa de cinturão, hein Daqui a pouquinho tem Zezão Trator contra Cassiano Títio Já estamos aí, no primeiro round Cade fechado é a Vera, meu amigo Vamos nessa Eliseu tá com as luvas azuis E o Viscard Andrade com as luvas e calções vermelhos, olha Os dois se estudando muito nesse início de round, nesse início de luta Ficam ali mais próximos ao centro do Cade Agora quem começou bem, mas levou a pior na sequência foi o Eliseu Capoeira Excelente É isso aí, acho seu tempo, é isso Bom chute do Viscard Vai calculando a distância aí com o jab Vamos, vamos, Viscard Vamos, Viscard Fazer esse jab Bora Vem para cima ainda uma combinação de socos e chutes O Eliseu Capoeira Vamos, vamos, vamos Viscard Andrade Ali com a guarda levantada Esperando o melhor momento no centro do Cade 3 minutos e 50 ainda por lotarem nesse primeiro round Veio para cima e veio bem de novo O Eliseu Capoeira Ele dá um passo adiante Percebe que dá para ele combinar os golpes E ele vai para frente, ele vai em frente É, Viscard Andrade já vai tomando conta do centro do decágono Que é uma posição importante para você tomar a iniciativa do combate E com relação ao adversário Pode por baixo aí do Viscard Pegou a perna de novo do adversário O Viscard, hein? É a segunda vez que isso acontece Agora ele começa a castigar o adversário Começa a castigar o Eliseu Veio para tentar contra-golpear o Eliseu Capoeira Com a ajoelhada O Viscard respondeu e o Eliseu de novo na ajoelhada Boa, a queda já passando a guarda O Viscard Andrade Sensacional a queda do Viscard Andrade Muito bom a queda de wrestling, né? Uma queda muito boa de wrestling Já passando a guarda, já ficando a um passo de conseguir uma posição boa para a finalização Mão na frente do rosto Fica por cima na posição de 100 quilos Vai golpeando de forma curta, porém contundente ali no rosto Do Eliseu Capoeira, o Viscard Andrade Vai tentar a montada Vira de lado aí, vamos tirar essas costas do chão Vira de frente para cá Quase conseguiu montar, mas ainda não foi dessa vez ali para o Viscard Está trabalhando bem a defesa com a perna direita O Eliseu Capoeira Está batendo ali na cabeça, castigando a cabeça do adversário o Viscard Andrade Não consegue a montada e acaba perdendo a posição ali melhor Agora os dois vão para a trocação Levou a pior, agora o Viscard começa a receber os cabongues Veio para cima o Eliseu com raiva e com vontade Os dois com golpes de primeiro tempo A trocação é franca no primeiro round Um minuto e meio para terminar Agora veio para cima Combinando direto e cruzado o Eliseu Capoeira Sobre o Viscard Andrade A luta fica boa, fica melhor Agora o córnea do Eliseu pede para ele esgrimar mais ali O Marcelo Rousse Para não ser dominado com os braços do Viscard Porque ele pode tentar novamente a queda Olha o que ele tentou Exatamente Se ele esgrimasse a mão ele tiraria a posição, o controle das mãos do Viscard Bom soco agora do Eliseu Capoeira sobre o Viscard Melhor ainda a resposta do Eliseu Ou melhor, do Viscard Andrade Tentou um gancho e passou no vazio Passa também no vazio Um cruzadaço agora do Eliseu Ou melhor, do Viscard O Viscard vai para cima Joga de novo para o chão Bota a luta no chão outra vez O Viscard Andrade Aí já de guarda passada o Viscard Andrade Segunda vez Segue amontada Vai terminar o primeiro round Desceu uma marreta ali no final Mas terminou o primeiro round Um bom primeiro round, Marcelo Rousse Excelente primeiro round Muito movimentado Os dois lutadores buscando a luta aberta Cada um no seu momento e na sua especialidade Viscard foi melhor no chão Conseguiu uma boa queda Mas não foi efetivo no chão Quando teve a oportunidade Quando teve a vantagem Eliseu foi mais forte no jogo em pé Conseguiu bons golpes Uma luta muito equilibrada Eu vou dar a vitória para o Eliseu Capoeira Por 10 a 9 Mas aceito que os juízes deem 10 a 9 Para o Viscard Andrade Foi uma luta muito equilibrada Pode ter dado qualquer coisa Eu acho que o Capoeira foi melhor nesse primeiro round Por conta do jogo em pé dele Foi mais contundente do que o Viscard no chão Por isso eu dou 10 a 9 Mas pode ser que os juízes achem Que o Viscard pelas quedas que deu E pelo tempo que ficou no chão Tenha sido mais efetivo E tem dado 10 a 9 para ele Pode ter dado qualquer coisa O Guto Nesse round Eu acho que o Capoeira foi melhor Segundo round Vamos lá Ainda teremos a luta do Jerônimo Mondragon Contra o Rodrigo Mamute E o Zezão Trator Contra o Cassiano Títio O main event do Max Fight Número 11 Tem um médico ali Atendendo Nesse momento o Eliseu Capoeira Agora doutor O senhor que viu E você Você quer continuar esse round Ou vai Abriu muito Abriu bem Se abrir mais A gente vai ter que parar Então acabou Vamos ver Olha Que disposição A gente ouviu aí o médico Explicando o seguinte A boca Tá com um corte profundo Do Eliseu Capoeira Se ele receber Mais golpes E abrir um pouco mais Essa ferida Esse machucado Ele vai ter que parar a luta Agora o juiz não percebeu Que tinha um membro da organização Limpando o chão Tava muito molhado Permitiu o início da luta E aí o público Avisou que tinha Alguém Algum membro estranho No decágono E a luta foi Interrompida rapidamente Nós tivemos um exemplo aí Da luta Entre o Gilson Capichu E o Fernando Tressi Que o Gilson Capichu Levou a pior E muito pior No primeiro round Resolveu continuar Os médicos também Disseram que poderia Continuar a luta E ele venceu No segundo round O MMA é totalmente Imprevisível Qualquer coisa pode acontecer Os lutadores hoje São muito bem preparados E um golpe Pode decidir a luta Como esse aí Se esse golpe pega Podia decidir a luta Pois é A gente já viu até No UFC Um spinning back Desse sensacional Acabando com a luta Edson Barbosa UFC Rio 2 Exatamente Caiu agora O Eliseu Tentou ir pra cima O Viscardi Não conseguiu Passou em branco Ali o golpe do Viscardi Superman Punt do Eliseu Cruzadão Mais um O Viscardi Coloca a luta Pro chão Então passar mais uma vez Aguarda aí o Viscardi Andrade Subiu e vai pra montada Vai pro ground Em pound Começa a trabalhar os cabongues No meio No centro do cage Deitou a cabeça de lado Não pode Não pode Puxou agora pro Mata Leão Puxou Puxou Pediu Acabou Bateu Pediu O fim da luta Soube aproveitar Esse vacilo De confiança Do Eliseu Capoeira E partiu pra cima Conseguiu uma vitória Incontestável No segundo round É eu acho que agora O Marcelo Russo Disse exatamente O comentário Perfeito Pertinente Pertinente